Música 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 Ora boas pessoal Vamos aqui fazer aqui testar aqui um carrito 206 RC Deixa eu fazer aqui uma Duas voltinhas Aqui noutros live Offline Isto é um 206 RC Azelinho Música 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 Vamos ver Muito cheiro o carrinho Música Mas desta vez Vamos por aqui A webcam Vamos a ver Vamos com um caixinha H Olha aqui está Aqui está Vamos para isto Vamos Vamos lá Música 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 Olha...olha um Jaquim... Então Jaquim...Isso é assim? Ah bem...espera lá... F1... F1... Vamos parar aqui no meio...espera aí...cuidado... Oh...não andam...não deixam andar... F1... 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 Vamos roxar aqui. Vamos roxar aqui, vamos roxar aqui. Vamos roxar aqui, vamos roxar aqui. Vamos roxar aqui, vamos roxar aqui. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 E ative o sininho.